A gente tá com um negócio, o valor ainda alto ainda dos ingressos Porque, né? A gente tem quase nada de dinheiro Então a gente precisa lucrar um pouco mais Deixa as crianças curtirem aí que eu dou um rolê Vamos ver aqui A gente tem que aumentar, né? Ou a gente tem que diminuir o valor Mas como eu falei, tá complicado Deixa eu ver um negócio Opa O que é que liberar? E alguma coisa é liberar no nível 10 Se a gente chegou no nível 10 O que será que era? A hora que a gente gasta dinheiro com a pesquisa Vamos lá A gente tem que começar a aumentar os negócios aqui Como eu te falei, mais gente vai gastando dinheiro, né? Mais com diversão que eles gastam, né? A pessoa gosta de gastar A gente tem que colocar aqui Tratador de lêmures, a gente já pesquisa Essas aqui são atrações Comer das bebidas é o que gasta mesmo Em diversão algumas coisas só que gastam Deixa eu ver aqui esse negócio aqui Que eu lembro que tinha alguma coisa O que é isso? Elefante indiano tropical médio já é um animal adulto Ah, fechou, garotão Publicidade Sabia É internet Liberou Depois a gente tem que fazer uma pesquisa aqui, ó Internet Tudo mundo sabe que internet é um negócio muito amplo Você não tem metas ou desafios ativos Deixa a barraca de milkshake terminar ali Que a gente já coloca a outra interação Já vai terminar ali e a gente já mexe no outro Vamos lá Porque a gente precisa de publicidade Internet, a gente precisa fazer propaganda do parque Não terminou ainda Caraca, tio Vai Acabou Acabou? Acabou Vamos lá Quero a internet Vou colocar a barraquinha de milkshake Pesquisa iniciada Concessão Comidas Opa Não Aqui Vamos colocar pra cá milkshake Beleza Procurar mais atrações, cara A gente tá, eu acho que poucas atrações Tem poucos animais E tem que ver o negócio de aumentar o zelador Eu não quero ter problema com isso, cara Tem que aumentar a zeladoria Hum Aqui, ó Centro de cuidadores, na verdade Zeladores não Zeladores a gente tem Sonários a gente tem Não estão no máximo Quero melhorar Seis mil contos Não dá pra melhorar agora, não Publicidade a gente conseguiu Quero virar Não dá pra transformar ainda Colocar aqui, ó Puta intensidade Vamos arriscar Dois mil reais Dois mil reais Dois mil reais Dois mil sessenta e cinco Eu quero aumentar o número de pessoas Cara, vamos Deixar normal de novo O número de pessoas aumentando É, o dinheiro tá continuando aumentando Não vai continuar aumentando Porque tem bastante gente aqui Eu quero que o número de pessoas aumente Porque quanto mais gente Né Mais grana nós tem O que a gente acabou de colocar aqui Foi este Sempre, cara Sempre personaliza Isso atrai mais gente Isso atrai mais gente, ó Se liga Olha lá, já tem gente aqui E quando a gente coloca o recinto Ele não tem mesa Não tem cadeira Não tem nada A gente tem que personalizar Porque a gente tem mais coisas Olha lá Quatro mil e oitocentos Já aumentou Acho melhor a gente aumentar de novo O valor do negócio Eu acho Preço dos ingressos Vamos colocar o preço dos ingressos alto Vai Opa Tá no alto E dá pra aumentar ainda Dá pra ver a setinha pra cima? Tá que vai aumentar ainda, cara Nossa, a gente deu Nossa, deitamos, hein Caralho Quatro mil e novecentos Tá aumentando Ele já se manteve ali O número de pessoas Mesmo aumentando o valor A gente colocou Tá Tá valendo a pena Tá ligado? Tá valendo a pena A gente fez um negócio bem E tá valendo a pena Entrar no parque Eles estão pagando pra entrar O parque tá bem grande mesmo A gente precisa colocar mais Diversidade de animais aqui Centro de reprodução Aqui não tá muito bom Temos dois aqui Estão cuidando de alguns recintos Mas Treinar pro nível dois Era bom, né? Nível um ainda Cinco mil e cem Caraca Tem bastante, cara Só que antes disso, cara A gente precisa Ver outras coisas Peraí Instalações A gente precisa de Banheiros tem Zeladoria tem dois Centro de cuidadores tem dois Cara, a gente precisa de mais Zeladores, cara Pra limpar o parque, né? Porque tem muita gente Onde é que tem outras Zeladoria? Tem que deixar Espalhado Tem uma ali Vamos colocar uma aqui mesmo Tá bom aqui Conectar aqui Uma mexida aqui Conectar Beleza Funcionários Vamos contratar alguns funcionários Conectar aqui o preço dos ingressos. Normal. Continua diminuindo? Ah, aumentou. O número de pessoas estava diminuindo. Caraca, a gente coloca um cuidador aqui, mas o cara não remove a bosta. Aqui. Tá tudo certo aqui? Tá tudo de boa. Vamos ver aqui. Aqui, os elefantes. Cocô. Tá de boa. Como que eles estão? Ó. Tudo grandão. Tá vendo? Tu viu? Os caras ficaram velhos. Lembra que tinha dois filhotes aqui quando a gente começou? Na série? Tinham dois filhotes e dois adultos. Já cresceram, já. Depois a gente tem que, em vez de aumentar os recintos, esse recinto eu acho que tá muito pequeno. Só a campanha de publicidade é outra intensidade de internet terminou. Beleza. Depois, daqui a pouco, a gente coloca outro. Você, vem cá. Vem aqui, queridinho. Você já tá aqui, ó. Vem cá, garotão. Ele vazou. Tiozinho, alguém, por favor. Você mesmo, vem cá. Obrigado, você tá querendo. Peguei, tio. Nossa, o garotão gostou, né? Acho que o próximo que eu vou pôr de animais aqui é o rinoceronte. Vou pôr uns rinocerontes aí. Aê. Fechou. Se manteve estável. É lógico que, né, vai ficar se mantendo estável. Não tem muitas atrações. A gente precisa aumentar o número de atrações. Aí ele vai ficar assim mesmo, 5.600. Se não diminuir, né? Tem poucas, como eu falei. Tem que a gente tem que ir. Diversidade. Tem que colocar mais coisa. Partiu. O último que eu deixei tá ali ainda. Deixei ele aí. Garotinho, vocês estão me atrapalhando. Nossa, o cara aqui é o mestre da direção. Cara, às vezes eu acho que é melhor ir andando, né? Porque senão... Vou atropelar todo mundo. Ah, ele sai da frente. Ah, ele sai da frente. Viu o zelador ali? Será que você esteja fazendo todas as coisas certinhas aí, tio? Ah, tá. A gente pode dirigir de boas. Aqui tá atualizado? Deixa eu ver isso aqui. Tá, tá sim. Não dá pra melhorar. Cara, depois a gente melhora. Agora, como viu, eu preciso... Primeiramente, eu preciso ver animais. Mais animais. Mais recintos. Diversidade. Senão não dá. Banheirinho. De carro a gente fica perdido no recinto. Beleza. Vamos ver onde a gente tá. A entrada é ali... Vamos colocar aqui. Seu zoológico recebeu o prêmio. A fama do zoológico aumentou. É nóis, garotinho. Vamos ver aqui que a gente precisa colocar um recinto maior. É, ursos. Não temos ursos ainda. As cangurus. Canguru. Hum. Vamos... Esse daqui é só que esse daqui é só pro canguru. Ursos. Ursos. Ursos, leamas, alpacas. Rinocerontes, leões. Antílopes, girafas e hipopótamos. Vamos colocar... Prado. Rinoceronte. Esse daqui aguenta seis animais. Pequeno ou médio. Vamos pegar um médio? Tem que fazer pesquisa. Deixa eu fazer pesquisa. A gente pega logo o médio. E coloca... É... Sei lá, cara. Vamos colocar... Rinoceronte. Eu acho que é... Colocar muito rinoceronte. Vamos colocar uns antílopes. Depois a gente coloca uns rinocerontes. Colocar uns animais mais pequenos. Não é? Ou não? Eu tô falando besteira. Sei lá, gente. É bom colocar uns animais mais pequenos. Vários animais. Deixa eu ver os leões. Como que eles estão. E aí, meus queridos. Vocês estão bem? Que negócio ali, ó. Vou tomar banho. Eu coloquei um cuidador específico para esse lugar aqui. Bom. Tá de boa. Deixa eu ver uns outros negócios. Pera aí. Zeladoria. Centro de cuidadores. Funcionários. Era a zeladoria que cuidava dos... Não. É o cuidador mesmo. Mas eu acho que acaso ele não passa direito as coisas, né? Eu acho que é alguma coisa do tipo. Ah, eu não tenho dinheiro. Quanto que é? Puh. 2.400. A gente tem que colocar outro negócio aqui. Só que sendo 2.400 é muito caro. Se a gente aumentar o preço, vocês estão ligados que vai acontecer, né? O número de pessoas vai cair. Aí a gente fica nesse impasse. Esse daqui é um recinto grande, ó. Só tem 2 girafas. Aqui a gente precisa colocar mais girafas. Desce dos ingressos. Vou colocar no alto. Provavelmente vai começar a diminuir o número de pessoas. É, começou a diminuir. A gente precisa de dinheiro. Vamos ver se não diminui muito. Tá diminuindo. Depois a gente tenta recuperar. Se manteve. Eu fico só olhando ali pros negócios. Olhando pro número de pessoas. Porque é ali, aquele número ali que tá dando dinheiro pra gente. Se baixar pra 2.000, coisa assim, cara, já era. Tamanho do parque, putz. Se lascou. 1.598. Lembra que a gente tem que pagar algumas coisas também. Como os, né? Como eu falei, a gente tem pessoas que a gente tem que pagar. Vai colocar outro habitat. Vamos dar uma mexida no nosso cara aqui. Vamos dar uma mexida no nosso cara aqui. Não, mas tipo, muito interessante. O rosto. Customização do rosto. Ele não mostra o rosto. Cor do cabelo. Ah, cara, vai tomar banho, mano. Ele não mostra. Traje. Traje tipo 2. Vou colocar o traje tipo 5. Tá, dá, ó. Vou colocar o rosto 4. Cor do cabelo. Capeleto. Sexo. Tá homem, tá bom. Pronto, garoto. Tá aparecendo o Indiana Jones. Aí, beleza. Vamos fazer o recinto logo. Mas, peraí. A entrada, onde que é a entrada mesmo? Aqui. Vamos colocar o recinto aqui. Recinto. Pegar o do prado. Prado médio. Vou conectar aqui. Conectar. Animais. Isso aqui a gente tá no prado. Prado antílopes. Pesquisa. Olha o preço dos antílopes. Meu Deus do céu. Que negócio caro. Meu Jesus. Cara, tem 19 mil antílopes. Não, 19 mil. Não, 19 mil é pouco. 19 mil. Tá 19 mil aí já. Cara, o que que é mais aqui? Hipopótamo também dá, né? Pra pôr no prado. Cara, mas hipopótamo, cara. 500 só pesquisa. Rinoceronte também dá. Pumas. Rinoceronte. 6 mil. 7 mil. Cara, rinoceronte tá mais em conta. Tá mais em conta o rinoceronte. 60 de estrela. A gente vai pôr rinoceronte aqui, mano. Que não dá não. É muito caro. Rinocerontizinho a gente vai pôr aqui no prado. Não tem ninguém aqui ainda, não. É bem grande. Negócio que não é só pôr o rinoceronte, né? Tem que fazer outras coisas. Daqui a pouco a gente muda. Vai pro 12. Tá bem grande. Ó. E esse é um recinto médio. O recinto grande provavelmente é aquele das girafas. Esse daqui é um recinto médio. Nossa, é teu estilo, hein? É só uma pose. Opa, e aí? Vocês tão procurando o que? Animais? Parado. Médio. É, cara. A gente tem que pôr os animais. Aguentei que a gente vai trazer os animais ainda. Como eu falei, a gente precisa ver esse negócio de... De reprodução. Que eles se reproduzirem é melhor pra gente, né? Como eu falei, a gente gasta dinheiro pra caramba com animais. Você viu o valor daqueles bichos? 16 mil e tanto. É muito caro. Cuidadores. Banheiros. Isso aqui é a entrada. Não, 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 não. Isoladoria. Isoladoria. Aqui, centro de reprodução. Vamos lá, já. Acho que a gente já tem dinheiro pra colocar aqui, já. A gente vai colocar um rinoceronte, provavelmente. Um rinoceronte. Rinoceronte, este, 6 mil, 2.080, 5 mil. Mimi. Tem que mexer algumas outras coisas aqui. Tá legal, eu não posso deixar ele sozinho, também. Vamos lá, já. 580 Esperar, subir ali Tá subindo ali, a gente precisa de 580 406 já, calma aí, tá subindo já A gente não pode colocar apenas o animal aqui, né Tem que deixar ele num estado bom pra viver Daqui a pouco ele vai ficar com o meio social faltando Então a gente vai ter que colocar mais bichos aí, mais animais Pronto Colocamos outro lugar Vem se cuida aí, meu querido Bom, vamos ver outro lugar aqui que eu tô querendo ver É aqui? Não, isso aqui é o centro de cuidadores Cadê o centro de reprodução? Aqui Funcionários Pra melhorar é 10 mil Beleza Vou contratar mais um Beleza Colocamos mais um rinoceronte Tuplicar o médio 5.400 pessoas Aqui é o menu geral do zoológico Publicidade Impresso A gente não tem dinheiro nem pra isso Vamos deixar por enquanto assim Tem que ser pra novos animais Ah, anseranas Não sabia esse daqui não É novo Ah, o que é isso? Caimans Jacaré do Pantanal Oh, jacaré Interessante Ah, jacaré Sul Jacaré do Papo Amarelo Capivara Chimpanzé Koala Cobra Coruja Tias Elefantes Falcões Fossas Ah Fo Não, fossa Gambas Entende, foca Iguanas Jac Camins Que que é isso? Hum, tipo Pau Iguana verde Lagarto Lagarto Monitores da areia Vou colocar um dragão de comodo aqui, né? Opa, que que é isso? Varano gigante Opa, interessante Que isso? Não Diamas Macacos Pregos Pavão Puma Serpente Cara, tem muito animal aqui, mano Pequenos Lagartos Monitores Flamingos Caraca A gente tem que destravar um monte ainda Ó, foi 927 Tá ligado ali? Deu pra ver? É o preço que a gente tem que pagar Pra algumas coisas aqui Que a gente tem que manter, entendeu? Então aí vai dinheiro mesmo Tipo as pessoas, né? Os recintos Os tratadores e tal Tem que pagar Eles tem que Ganhar dinheiro também Ó, a gente podia muito bem aumentar os valores de algumas coisas Tipo aqui, ó Ó Dar preço Tá normal Tá normal A gente pode botar o alto Só que eu não acho legal isso A entrada já tá cara Deixa eu mudar o preço de algumas coisas aqui E o negócio não vai ficar pronto Mimí Minoceronte branco Su E quer companhia Isso daí Eu já tô ligado já Melhor concessão Melhora a barraca de refrigerante Para aumentar seu valor Com isso você vai ganhar mais fama E atender a melhor Aos seus visitantes em relação a comida e bebidas Além de atrair mais gente Porém, isso também vai aumentar O custo de manutenção do zoológico Isso eu já tô ligado É isso que a gente paga Tá pagando, né? O custo de manutenção A gente tem que colocar Junto com a Mimí Um outro riloceronte Dois mil e oitocentos A gente coloca um de um mesmo estilo Um mesmo nível Adotar um novo animal A gente pode pôr Não pode misturar os animais, né? Será que pode? Não, não vou misturar não Senão vai ficar um Um rolo só Isso aí é louco Não misturar não Mas acho que dá Não vamos não Vamos colocar aqui, ó Tem que colocar no mesmo estilo mesmo Não tem Sabia que eu não teria Quatro mil só Mesmo estilo não vai ter Tem que esperar Isso aqui tem que ir É pra reiniciar a pesquisa Não dá Se iniciar a pesquisa A gente vai se dar mal Dá uma cota Precisamos de quatro mil Alguns valores Vamos ver como é que ele tá Ahn Limpeza Só necessidade de social Mesmo que precisa Porque eu vou tomar um sol Bicho grande, mano Da hora Desafios a gente não tem nenhum A gente cumpriu até todos Fomos em crescimento Talvez mais pra frente Pode ser que apareça, né? Mais alguns desafios Mas por enquanto Ainda bem A gente tá Estável Vamos ver os outros animais Vamos ver os outros animais Vamos aqui Temos dois Temos dois Necessidade social Tá mais ou menos Tem um cuidador Cuidando esse negócio aqui Mas ele não é muito bom não Parece Nível amarelo Do oferecimento dos animais Preciso depois melhorar Esses cuidadores Mas eu preciso Comprar Pegar o novo Renancerante lá Aqui queridinha Vamos ver E aí garoto Olha lá, tá quase uns 4 mil já Vamos pegar, alimentar o outro Não, esse não, aí, esse Vamos chamar, Scott Vem Scott Tá me ignorando Ah, ele tá vindo Vem aqui, vem cá, olha o frutinho Pra você, garotinho Vem, menininho Chega mais perto, vamos, vamos Nível 12 já Esse garotão, hein Vamos com casca e tudo, né Aê Beleza, fechou Fechou, garoto Vamos quase uns 4 mil já A gente deu um rolê aqui Vamos indo lá pra savana O prado, oxe Prado médio Vamos adotar novo animal Precisamos do rinoceronte Exmo estilo, 4 mil Apareceu aqui, 2 mil e tanto Por que será? Estranho Estranho Beleza Vamos pegar esse daqui mesmo 1, 2 já Aê Já ficou com interação Tá com outras partes aqui Já do Zoltikon Beleza Estão 5.400 O dinheiro tá aumentando agora Agora a gente tem que manter Esse valorzinho aí Pra cima sempre É isso aí Garotos Obrigado Valeu Um abraço Tchau Tchau